Vocês destruíram tudo. O sofrimento de vocês está quase no fim. Querido Billy, eu não sei nem se você está ouvindo. Desde que você se foi, está tudo um desastre completo. Para o tempo, a gente tentou ser feliz. Normal. Mas é impossível. Eu mandei vocês para bem longe de Hawks. Porque eu pensei que vocês estivessem seguros. Tem uma guerra chegando. Eu diria que os seus amigos de Hawks estão no olho do furacão. Eu não tenho mais poderes. Eu não sei como te dizer isso de outra forma. Sem você, nós não temos como ganhar essa guerra. Te vejo do outro lado. Do outro lado. Tinha certeza de que me mandaram para cá por outro motivo. Eu sei que eu ainda posso ajudar. Nem que seja a última coisa que eu faça. Dizem que Hawks é amaldiçoado. E não é bem uma mentira. Chegou a hora. Vocês perderam. Eu não sei. 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 Eu não sei.